Tudo o que toca à imagem da mulher nos nossos inconscientes, evidentemente a pornografia, todas as representações da mulher têm que ser repensadas, inclusive para as próximas gerações. Isso é essencial e é essencial em colocar já aos miúdos, desde crianças, para que entreguem justamente esse dado. Para que não cheguemos a uma situação em que os homens, gerações mais novas, é que estão a ser os mais discriminantes com as mulheres, portanto isso é evidente. Haverá sempre violência para com os homens e para com as mulheres, acho que é completamente utópico pensar que vamos conseguir erradicar a violência doméstica, mas de facto deveria haver um melhor também tratamento e prevenção também dos homicídios feministas. Os feminicídios, portanto. Exatamente, porque de facto no período recente em França foram muitos os que acabaram por ser muito chocantes para, nomeadamente, apontados pelos mídias e muitas vezes são situações que poderiam ter sido evitadas se o sistema policial e jurídico tinha mesmo trabalhado corretamente.